Existe a hora de plantar e existe a hora de colher. Isso é bíblico, inclusive, né? E eu acho que um dos erros muito comuns que um jovem comete, e todos nós cometemos na vida muitas vezes, é querer colher antes de plantar. E como você falou, cara, se você está estudando, se você decidiu que você quer mudar a sua vida através de um concurso, você não está na hora de colher ainda. Então você está na hora de plantar. E assim como você, eu também mudei a vida da minha família através do Exército. Eu mudei a minha vida através das Forças Armadas. E isso é possível para todo mundo. É lógico que o cara que estuda num colégio caro, bom, que teve uma educação e que aproveitou, com certeza, talvez ele esteja ali uns três passos na sua frente, mas é possível você igualar isso através de muita dedicação. E como você falou, né? Disciplina é liberdade. Disciplina é liberdade. Isso é muito interessante. A gente às vezes se sente intimidado, né? Quando você olha para o lado, vê o garoto ali. Eu estudei a vida toda em escola pública. E as poucas vezes que eu pude fazer um pré-vestibular, alguma coisa assim, eu encontrava um cara ali que tinha estudado num colégio particular, e ficava, caramba, o cara teve isso e eu não tive. Só que, quando eu decidi fazer o concurso, eu peguei o edital, olhei, né? Na época, não tinha acesso para a curso online. Eu olhei o edital, as matérias estavam dentro ali do que eu tinha visto, no ensino médio, então, não tinha surpresa nenhuma. Eu vi isso aqui mal visto, mas eu vi, então, eu conheço esse assunto. Eu passei na banca de jornal e vi lá uma apostila, seja sargento do exército. Eu olhei e falei, cara, isso aqui. Aí fui em casa para pegar o dinheiro e comprar a apostila e comentei com esse meu tio, né? Eu falei que é oito meses só mais velho que eu. Então, ele falou, cara, tem uma apostila que eu comprei aqui, que ele comprou justamente quando ele serviu o tiro de guerra. E queria fazer. E ia fazer. Ele me deu a apostila. A apostila era até bem fraca, mas, enfim, era o material que eu tinha ali. Depois, mais para frente, eu pude adquirir uma apostila melhor, com melhores exercícios, né? Que era mais pautada em exercícios. A outra era muita teoria. Mas, quando eu peguei essa apostila melhor, eu já estava com uma base muito boa, vindo da apostila ruim. Então, graças a Deus, logrei êxito aí com... Mas foi realmente, foi fruto do esforço mesmo ali, né? Fiz algumas mudanças ali na minha vida, na minha rotina. Na época, eu entregava jornal. Então, o meu horário era flexível, porque eu entregava um jornal que era semanal. Então, eu podia escolher os horários ali. Então, eu saía com a minha bicicleta ali cedinho, entregava bem cedo, aí que começava a estudar cedo. E depois, quando o sol baixava, eu ia para a academia, treinava, porque eu era muito magro. E tinha um item no edital que dizia que você tinha que ser... Você tinha um certo peso, né? Em relação à altura. E eu, cara, eu preciso encordar. Preciso ganhar peso. E aí, eu fui correr atrás disso. E aí, voltava depois da academia para acabar de entregar o jornal ali. Mas, enfim, foi bom, porque eu tinha um horário bastante flexível. Então, me ajudou bastante.